Fala rapaziada, como é que vocês estão? Iniciando mais um videozão aqui com o OREIA Tamo junto irmão, tia Eu sei, Thales Thales, tá aí os Thales Esse aqui é o ajudante meu Ajudante? Sete cotias, mano? Sete cotias Vai lá o cargueiro dele ali rapaziada, carregado Como é que é o nome desse material aí? É dormente Dormente, dormente Tá indo pra onde você falou? Aqui em Atibaia Atibaia? Aqui na beira dessa pista que mó barulheiro aí, não vai dar pro povo escutar nós não Da hora, mano Parei aqui no Grau aqui cozinhar rapaziada Eu tava saindo aqui do Grau, aqui que o Grau fica bem aqui Tava saindo ali O homem já passou, grudou na buzina Falou, ô Bastião louco, para ali pra ele trocar uma ideia Tamo aí, satisfação imensa, mano Obrigado por assistir o canal Tamo junto E aí, muita correria? Ah, cara, você tá começando a dar uma douradinha É? Você viaja pra todo lado? Ah, aí eu gosto mais de viajar combinado, né? Ah, indo e volta Indo e volta Mas você fica mais por dentro do sol, aí Fica só indo e volta Ah, entendi A vantagem dessa linha São Paulo BH que de lá pra cá tem carga toda hora, né? Então, já não tem muito contato Tem não, mano? É, mas lá é bom e carga Você não fica no Frete Brás, não? Então, eu sou meio arriscado Eu tenho um policismo de carregar pelo Frete Brás Por causa que você fica pra receber o retorno Do restante E eu tenho medo do pessoal não pagar Não, mas paga, mano Paga Se não pagar, vocês podem denunciar na página do Frete Brás Liga na empresa Faz qualquer negócio É, a gente tem que fazer o recurso Tem que assustar o povo, cara Mas então tá bom, tiazinho E agora você vai descarregar ali Daí você volta vazio Daí tem alguma programada, gente? Tá amanhã Tá amanhã, já tem? Tá amanhã, mas não Ah, mas então é bom, pô Aí talvez vão vir pra cá de novo É o que? A 1620? A 1620 Bonzinha, não é? Já tá quitadinha? Por causa disso eu peguei a risca Ah, é, mano? Faz tempo que tá com o caminhão? Isso aí eu já tenho 5 anos que eu tô com ele Mas eu tinha uma 316 O Muri só fiquei 12 anos com ele É mesmo bom, não é? Então você já tá calejado de estrada, moço Já tá quase 20 anos Eu sei Eu pegou o caminho aqui, ó 2008 Eu peguei em 2004 É, 4 anos mais Melhorou muito, não melhorou? Tá melhorando, né? Tá melhorando, né? Mas assim, a facilidade do GPS No começo não tinha, né? Não tinha Não tinha, né? A gente tem agora Antes tinha que andar com o mapa Olha a polícia ali, ó Antes tinha que andar com o guia Procurando... Não vai parar, não dá nada Antes tinha que achar com o guia Não tinha GPS pra chegar no segredo Você tinha que ficar lendo O guia, vendo Se passa pela rua pra não errar Já era Era embaçado, não era? Não tinha aplicativo de carga Ninguém tinha WhatsApp naquela época Era celularzinho Que esse que... O cara que tinha o celular Que enviava mensagem Era rei, não é? Hoje tá tão fácil Que essa semana O cara mandou O conhecimento Por e-mail Pdf Aí você vai no Alan House Eu imprimo lá de casa Direto do celular Pra impressora Não precisa mais nem do computador O celular faz tudo hoje Mas isso é, rapaziada Satisfação imensa, mano Obrigado Vamos ver se nós tem mais um ali Obrigadão Que siga o canal, mano Tamo junto Manda seu telefone pra mim, mano Da hora, eu deixo esse telefone sim, mano Olha ali, ó Não, eu te dou a ideia Não, já era, mano Depois eu te passo ali Valeu, obrigado Ei, pô Quanta prosa bacana Quanta gente boa que eu acho, mano Esse é o Cassiano, ó Que é R.A. de orelha Mas tava conversando ali Só pra dar risada, bicho As histórias que o homem tava me contando Acho que até a polícia Quis grampear ele esses dias ali, ó Olha a altura do carro do homem, ó Tá vendo dormente Ei, bom demais, rapaziada Essa acelereada é top Obrigadão a todos que seguem Eu tava fazendo rango ali No grau ali também Chegou um seguidorzão ali Pedindo como é que tinha ficado Minha bomba, bico, né Meu bico em unidade Eu tinha feito de chipada Porque ele tinha visto o vídeo Mas nós conversamos ali Até esqueci o nome dele, cara É... Mas resumindo Ficou bom Ficou bom que tá louco, cara Aí mandei limpar o radiador Agora não esquenta nada O caminhão não esquenta, né Show Olha lá, ó 73 subindo a serrinha aqui Não sei se tá pra vocês verem aí Aí, ó Bem tranquilinho Subindo a 45 aí De boa É isso, rapaziada O caminhãozinho ficou só o ouro, ó Unidade, bico novo Carroceria nova Pneu novo Tudo novo Tudo novo Tudo novo Só o motorista é ré Aí, ali Ali deu ruim Ali ferveu Ferveu a maquilagem do homem Serra é daquele modelo Pneu, Piazada Meter marcha Cuidar a temperatura Não deixar faltar óleo Nem água Que é motor infinito E aí, peso é pra acabar, hein Pela Aí é bruto de peso, moço É isso aí, Piazada Aí foi a hora de chegar ali no postinho Pra ver a média Como é que vai dar Se vai dar 5 Se não vai Se der 5 Eu fico feliz, hein, jovem Vou mostrar depois ali Vou falar também Porque eu tô triste, Piazada Eu ando meio triste nessa viajada Triste, triste demais Tá ruim, mas tá bom, mano Aí tá meio triste Cheguei no posto aqui, rapaziada No tanque ali Diz que No meu tanque pra completar Que vai a 210 Falta 80 litros Mas é claro que ele marca um pouco Errado Porque ele não marca até o gargalo Vamos ver quanto que vai dar Ó, quilometragem Deu 503 km 503 Da onde eu abasteci Vamos ver quantos litros vai Aqui não sei, né No máximo 105 Rapaziada Tô meio triste Porque Tô feliz Porque tô carregado, né Trabalhando bastante Mas tô triste Porque, ó O carro tá levinho Como vocês podem ver, ó É chão erguido E bem erguido, ó Quem me perguntava Se ele tá erguendo bem, ó Sei lá Ó, minha mão aqui, ó Quase 20 cm Sei lá 15 É, olha o tanto espaço Que sobrou aqui, rapaziada Quer ver? Olha aí, ó Sobrou aí uns 3 metros 3 metros e pouco E eu não consegui arrumar nada Isso que dá tristeza Esse é o tipo de carga Que dá pra você ganhar dinheiro Infelizmente A hora que ficou Terminou de carregar Ontem era a noite É, de uma segunda-feira Pra entregar na quarta Eu tentei Comar complemento São Paulo também Mas não consegui nada Então ainda assim, Bastião Um que podia Tá faturando bem mais, né Podia ir ganhar Mais um mil Mil e 500 reais De alguma coisa Pra por lá Mas não achei nada É assim, rapaziada Portanto, tá Estamos viajando aí Carguinha tá no jeito Se Deus quiser Amanhã já descarregamos Lá no BH Carregamos outra Voltando Até sexta Eu tenho uma outra carga Pra carregar em BH É lá em Curitiba De volta Mas não sei Se eu vou dar conta Tô com fé De arrumar alguma carga Pra carregar amanhã, né Mas Ai, que bonito Que aqui, ó A gente vai vir Uma água danada Aqui Mas é esse aí, Piazada Vamos ver aqui Quantos litros foi De 111 Não é possível Tudo isso Tá louco Bastou demais Boca não deu boa, não Piazada Deu 4.5 de média Muito pouco demais Tinha que fazer mais Só que eu vim correndo, cara Esse que dá, né Tem paciência Vim correndo 90, 100 Mas não adianta Também vou fazer média Esse aqui tem lá 85 Mas decida pode deixar, né Mas não pode ficar passando 85 no reto Se não Já era Aí tá bom Vamos que vamos, né Piazada Vamos que Tá louco, Piazada Parei na costinha Lá, não Passa de cima Não tinha chuveiro Nem pra tomar banho O banheiro não tava funcionando Nada funcionava Falei pro Piazada Mas tá louco Cadê o povo Pra mexer nesse Banheiro E arrumar as coisas Ah, tão vendo Tão vendo Tá louco Não adianta nem parar Abastecer num lugar desse Dá uma rede de posto grande, hein, cara Comprou ali recentemente Antigamente era bom Agora não presta Mas não Cê tá louco Essa aí, Piazada Vou dando aquela tocadinha básica Caminhão não fez muita média Nesse 4,5 tá bom, né Porque Não é tão pouco, né Mas, ó Se eu andasse mais de boinha Ele fazia 5 Acabei que Amanhã tá bom Vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Amanhã Descarregar lá Se Deus quiser Já carregar outra Carreguinha Voltar pra trás Descarregar sexta Em Curitiba E ver se eu Consigo Tá carregando mais uma Que tá programado Pra sexta-feira Em Curitiba Se der beleza Se não der paciência Vida que segue E é isso aí Vamos que vamos Vai sendo a chegada Aqui no Contagem, rapaziada Graças a Deus 1000 km torado Agora são 11h03 da noite Ancorar o carro Amanhã cedo Descarregar E ver se eu consigo Arrumar alguma carguinha Que ainda não beliscou nada, né Já mandei mensagem Pro pessoal que eu costumo carregar Vamos ver se amanhã Clarei alguma coisa É isso aí, pessoal Tô cansadaço Esse cara que tá cansado É eu Isso aí é louco Graças a Deus Tô chegando aqui Descansado Aí, pô Os caras já tão metendo A mão na máquina ali Pra descarregar Graças a Deus Já tá jogando no chão Hoje é Quarta-feira cedo, né Carreguei lá em Curitiba Na segunda Da noite E Rapaziada Tô vendo uma carga Pra carregar É pra Joinville Se der certo Eu consegui descarregar Na sexta E talvez eu consiga Tá carregando Aquela outra carga Que eu já deixei programado Pra carregar lá na sexta Lá em Curitiba Tem um porém Bastião Tô meio ruim, tá? Não sei se é gripe Não sei se é resfriado Dor de garganta Guspindo bastante É Acho que tô até Meio enfebrado Não sei se tô ruim O que que eu tenho Vou ver Se eu não melhorar Aí eu não vou carregar É a sexta-feira Vou embora Ficar em casa Pra dar o ar pra cabeça Aí se eu melhorar Aí né Bota correndo de novo Carrega de novo Pau tora Graças a Deus Deu boa viajada Em correndinho O meu fez aquela Mediazinha top 4,5 Era pra fazer mais Mas Tá bom Lá atrás Tá aquele colchão Aquela cama Que eu ganhei Lá no sorteio Eu não né Minha cunhada Ganhou no sorteio Aí eu vendi ela Pro Clebão Que de BH De Sabará Pra esperar Descarregar E me achar Com ele ali Pra entregar O colchão Pra ele No ategão Já saí de lá Daquele descarregamento No mercado Ali próximo Ao Seasa E agora Tamo indo ali Em busca Do Sabará Guaixão Sabará Guaixão Qualificar um Carregamento Lá pro Jotaville Negócio de Jotaville Aí aconteceu Um negócio Bem bacana Rapaziada Eu tava olhando Né Sapeando Flet price Ali Aquela coisarada Toda De repente Saiu uma outra Carga De uma outra Transportadora Era pagando Abaixo Aí eu mandei Mensagem Só pra dar Especulada Só pra dar Tentada Nos caras Ela falou Que pagava O valor Eu falei Mas não paga Mais Pelo quanto Aí eu dei Meu valor Aí ele pegou Eu falo assim Ué Mas teu valor Tá acima Da tabela É a tabela Do NTT É o frete mínimo Eu não trabalho No mínimo Você trabalha Pelo salário mínimo Rapaz Eu achei que o cara Não ia nem me responder Passou uns 5 minutos Ele mandou mensagem Que tava vendo Com o cliente Pra pagar o preço Que eu pedi Vai meu filho Vai meu filho Vai meu filho É rapaziada A gente às vezes Fica com medo De pedir o salário Que a gente acha justo Pode ter medo não Pode ter medo não Que os caras Têm disposição Pra pagar Tem que pedir Aí ele ficou Se enrolando Lá Eu acabei Que não fui com ele Porque eu estava acertando A cara com o cara Aqui Não gosto de furar Né Sacanear também não Mas Os caras iam pagar O que eu pedi Meu filho Nesse modelo Não pode ter medo De pedir não Hoje é quarta-feira Se eu não carregasse hoje Vou carregar Quinta ou sexta O importante é ter É ter caixa Comida na caixa Roupa dentro do caminhão Se não der pra um lado Vai pro outro E portanto É trabalhar Nas fretes redondinhas Que aí no final Do mês A conta fecha Caso contrário Dá ruim Dá ruim Meu jovem Mas um pouco Tem a buzina Não é guarda de buzinar Também não é buzina Não dá nada O trânsito Tá agarrado Trânsito Tá agarrado Meu filho Tá agarrado O trânsito Meu filho Aí povo Saindo aqui Do Belo Horizonte Carregado Graças a Deus Meu gol Que tá louco Rapaziada Só motivo De botar pressão Rapaz Não deu pra filmar ali O caminhão Entrou na rua Um cider Derrubou um poste A vaciação Caída em cima Do caminhão ali É agora Só motivo De acelerar Agendado Pra sexta-feira Em J. Ville A entreguinha Meu gol Descarreguei Hoje cedo Aqui Já consegui Uma carguinha Tô carregando Pra voltar É desse modelo Enchendo e derramando Enchendo e derramando Olha aí A bandada Você pegou No caminhão Aí Mas não sei se é Que idiosinho O cara Pega mesmo Bastião Eu tô vindo Por aqui Porque O amigo meu Mandou uma mensagem Falou Bastião Seu louco Você não Vá passar Pela 381 Que tá tudo Garrado lá E eu tô vendo Que tá tudo parado Eu vim pela marginal Zinha Ela conhece Um pouquinho Do buraco Zonte Aqui Não conhece As saídinhas Que melhoram Eu falei Vou pegar aqui Sai pela marginal Pega aqui embaixo Aqui já sai lá Na expressa Já vou sair Lá em Betinho Lá no shopping Em Betinho Desvia tudo Essa muvuca Aqui Geralmente Eu pego ali No começo Da 381 Mas Hoje Como ele falou Pra mim Mite Tá tudo agarrado Agarrado Que nem diz Os mineiros Eu vou entrar É aqui Se passar A saídinha Da marginal Já não consegue Pegar a expressa É aqui A saídinha Em lugarzinho Que tá feio Também Bicho Tá louco Meu Deus do céu Tá feio De matar a gal Aqui Ali embaixo Ali já pega Uma parte Da expressa Na verdade A expressa Tá lá no fundo Assim Aqui Eu já desvio Bem Só o motivo De acelerar Jovens Tudo certo Carguinha Carregadinha Viajando Uma boa Você tá doido Rapaziada É assim As empresas Sempre tem Margem Pra pagar mais Hoje eu tava Vendo frete Na frete braço Pra Joinville Também E a empresa Tava pagando Valor E eu fui cutucar Pra ver E no fim Eu pedi 500 a mais E ela Ia pagar Só que ela Demorou Responder Eu acertei Uma outra Carga Com uma Outra Empresa Agora tá dando De escolher Carga Rapaziada Graças a Deus Mas deu Tudo certo Então assim Sempre quando For acertar Ou fechar Uma carga Barganhe Barganhe Mesmo Que as empresas Tem o spread Pra Tá pagando mais E ela sempre Coloca pra pagar O mínimo Mas elas Quando você Aperta Mesmo E elas Se sentem Na necessidade Elas pagam Mas é isso aí Rapaziada Fiquem com Deus Tudo de bom